Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem das antigas aqui, mas que tá voltando com tudo lá na rede vizinha Que é uma que fala, mas que responde, eu vi alguns comentários de vocês nos meus últimos vídeos Falando sobre tudo o que aconteceu na minha vida, e março foi um mês bem caótico Mas ao mesmo tempo eu vi que foram várias coisas pra eu ir pra frente e prosperar Então, vamos lá, vamos conversar Vou passar o tônico renovador da Salve E tô lendo os comentários que eu ainda não respondi aqui no YouTube A Ana Carolina falou que ela ama os vídeos de glow up e me inspira a fazer o mesmo Me inspira ela, né, a fazer o mesmo Gente, eu tô precisando fazer um vídeo de glow up Eu acho que eu vou aproveitar na semana que vem e gravar Eu tava prevendo cortar meu cabelo e no salão essas coisas Porém, melhor não agora, né Então eu vou fazer aquele glow up caseiro que eu sei que vocês gostam Que a gente faz com que a gente tenha aqui a nossa casa, né É sempre muito mais tranquilo, mais acessível, eu acho Assim, tipo, todas as vezes que eu vejo um vídeo de glow up e a menina sai Nada contra, mas assim Eu não consigo fazer igual, eu não consigo me inspirar ao ponto de fazer igual Porque ela foi até o salão e muitas vezes a gente não tem aquele dinheiro separado, né Pra ir até lá E ah, inclusive falando sobre o skincare Eu passo tônico com gase ao invés de passar com algodão Eu aprendi isso com Carol Pinheiro Então, se vocês quiserem imitar Eu sinto muita diferença, tá Porque ela me falou na época que ela aprendeu com uma tia dela E essa tia, ela Tinha uma pele muito lisinha, assim Mesmo com uma certa idade já E aí, ela falou que ela só passava tônico E esses produtos Sem ser demaquilante, né Produto pra pele mesmo, líquido Com a gase Porque a gase, ela não solta fibra O algodão, se você passar a mão Você sente que sua mão fica meio com uns resquícios Parece uma poeira, mas não é poeira É a fibra do algodão mesmo Nossa, a moto passou com tudo aqui E A fibra acaba ficando com o tempo, né Pessoas que usam todos os dias o algodão no rosto Ele vai ficando com o tempo E Não faz bem pra pele A pele vai meio que entupindo com essa coisa É uma teoria, tá Não é cientificamente comprovada Mas eu sinto muita diferença passando com o gase E não com o algodão, tá Tem gente que é contra tudo Gase, algodão, qualquer coisa Mas usa É... Como que chama? A mão mesmo Coloca o líquido na mão e faz assim também É uma opção A Ju Bar Que tá sempre aqui Inclusive, beijo Ju É... Ela comentou Também amo óleo da vela Mas o light pra mim é o melhor cheiro Beijos, Carol É um vídeo que eu uso o olhinho No meu cabelo Eu nunca experimentei o light, gente Eu... Porque falaram que o óleo da vela É muito pra quem... O light pra quem tem menos cabelo Alguém sabe me dizer se essa informação é verdadeira? Porque eu não sei, tá É... E... Gente Não é que eu tenho muito cabelo Eu tenho muito cabelo ao quadrado Assim, ó Tipo, além dele ser longo Ele é ondulado É que eu não tenho o vermelho com ele molhado, tá Não façam isso em casa E... Por isso que ele tá meio assim Meio amassado Mas enfim Vocês estão entendendo? Que tipo Eu tenho muito cabelo E aí tudo que falam Ai, não É pra quem tem pouco cabelo Eu nem posso perto Eu nem óleo Mas... Enfim Posso testar quando acabar esse Vocês sabem que sempre que eu acabo alguma coisa Mesmo que eu goste muito Eu tento comprar tipo Outro cheiro Outro alguma coisa Então... Vamos ver se eu testo agora Quando acabar esse óleo É que agora eu tô com o... Por que que eu bati uma palma, gente? Alguém me explica o que que eu tô fazendo na minha vida É que agora eu comprei o grande E aí eu sei que vai demorar um pouco Pra acabar Porque eu uso assim gotas Tipo aquele pequenininho Ele durava muito tempo comigo Eu faço a omectação também Mas... Não é sempre, né Que eu uso mesmo as gotinhas normais Acabei de perceber que eu sou muito ruim Com essa coisa de maquia e fala Porque eu só tô falando Eu não tô mostrando o que eu tô usando Mas é as coisas que eu sempre mostro Eu passei o creminho novo da Hidraben Antipoluição Esse creme pra olhos Da Neutrogena O regenerador labial da Nivea Gente, esse produto é novo É novo no mercado Assim, é muito, muito bom Tô gostando bastante Ainda mais agora pro frio E o meu protetor favorito Que vocês já conhecem Por mais que esteja frio A gente tem que passar protetor solar E... Então é isso Atualizei Vamos conversar Vamos continuar fofocando O próximo comentário Gente, eu me achei a pessoa mais chique do mundo A Inês Lopes comentou Assistindo de Portugal Beijinhos E uma bandeira de Portugal Eu fiquei assim, ó Eu peguei a base Eu não... Falei Ah, o que eu peguei essa base? Eu não vou passar Mas eu vou passar bem pouquinho Assim, ó Só Umas gotículas Vou espalhar Só pra dar uma uniformizada Assim, sabe? Na pele E... Essa vocês sabem que é a minha base favorita Que é a base Hidra Glow Da Nina Secrets Eu tenho a outra dela também Ela é bem boa também, gente Só que... Eu sempre... Acho que a Hidra Glow Se adequa melhor A minha pele Porque eu acho que a outra Ela é pra pele oleosa Então ela tem um controle de oleosidade Muito mais forte E a minha pele não é tão oleosa assim Então... Chega algum... Tipo, eu passo Ela fica linda Só que daí chega um outro momento Ela... Tipo... Eu não sei explicar Parece que minha pele meio que suga A base E aí... Ela fica meio que o pó da base E aí minha pele fica assim, ó Entendeu? Parece que ela tá no deserto Que ela não toma sol Há 300 anos E vocês sabem que eu tomo muita água Então... Não é essa a verdade Que eu quero transparecer A minha pele Minha pele é hidratada Sim, senhora A luz nesse lugar Que eu tô É muito difícil Ainda bem que vocês viram Ontem no vlog Aqui Calma aí Aqui Eu... Vou ter uma ring light artificial Artificial não Fixa na parede Na minha mesa nova E vai ser a minha mesa também de maquiagem É um home office Mas é onde vai ficar a minha maquiagem Tipo, eu vou fazer tudo junto E... E aí Vai ser perfeito, gente Base aplicada Vamos para o corretivo Inclusive... Ai, peguei o errado Calma aí Agora eu peguei o certo Inclusive, eu acho que eu nunca falei Da misturinha de corretivo que eu faço Eu uso esse aqui da Maybelline Que chama Fit Me Na cor 20 Ele é bem amarelado pra mim E aí o que eu faço Eu dou... Ele tá acabando já Eu dou uma gotinha dele Uma gotinha dele aqui no centro Tão vendo? É bem pouco Porque ele é mais escuro Mas assim, porque ele dá uma Arrumada nas olheiras, sabe? E aí eu venho com esse aqui Que é o da Nina Secrets Na cor 5 Que é mais iluminador E eu faço assim Tá vendo? Entre eles Entre o escuro Enquanto isso Eu... Passo O meu gel de sobrancelha Da Maybelline Da Benefit É o... É o mais famoso Sem cor Chama Brown Setter 24 horas E ele não tem cor Aí enquanto dá uma secada No corretivo Eu venho E... Coisa em minha sobrancelha Eu não preencho Eu só Deixo ela levantadinha assim Enfim Continua lendo os comentários Então eu tô tentando Pular os comentários Sobre o trabalho Mas agora Basicamente É... É isso Tem um comentário Da Vanessa Faria Que ela fala Meus sentimentos Perdi minha filha Doguinha Há pouco tempo Dói demais Seja forte Corajosa Sim, gente É... Foi bem difícil Eu não quis entrar muito em detalhes Mas... Foi bem difícil Assim Ainda mais num acidente Perder É... A nossa cachorrinha Né? E foi muito doido Assim Porque agora Agora sim Vocês se preparam Porque eu vou entrar No looping de assuntos É... Maio Foi um mês muito doido Porque... Eu já tava no meu trabalho antigo Né? Eu entrei dia 17 de abril Foi pouquíssimo tempo Mas... Quando começou maio Assim Eu já fiquei Bem Tipo... Podemos dizer Surtada É... Porque eu já tinha Umas duas semanas de trabalho E eu tava Já andando bem Com as coisas Mas ao mesmo tempo Nada agradava Nada era fácil Nada era legal Mas era Até o dia das mães Que foi quando eu fui pra Salvador Eu ainda Só o Beto que sabia Sabe? Eu não Eu não queria ficar abrindo tanto Porque eu pensava muito Que podia ser Igual o que a Aline comentou Em um dos comentários aqui Que eu não achei Mas... É... Ela comentou Que no começo Trabalho é difícil e tal E realmente Eu achei Tipo Não É a fase de adaptação Não é à toa Que a gente tem Um período de experiência De três meses e tal É... E... Todo mundo no começo Tipo Se alguém sair Do seu trabalho hoje E você tá há anos Nesse trabalho Ou... Enfim Independente de quanto tempo Você tava Mas você já tava um tempo No trabalho Se alguém sair E entrar hoje A pessoa que você responde hoje Vai ter que te treinar De alguma forma Vai ter que te ensinar De alguma forma Porque não é uma coisa Que você aprende Do dia pra noite Por mais que você tenha Uma formação Você precisa entender Sobre entender A forma como A empresa funciona E... Enfim Era isso que eu tava Achando Tipo Ah não Eu só tô entendendo Como a empresa funciona Então não vou me Precipitar Falar pra todo mundo Que eu tô Jumando meu trabalho novo Aí daqui a pouco Eu apareço Amando meu trabalho novo E... Sabe? Virar um... As pessoas ficam tipo Ela tá gostando Ela não tá gostando Sabe? Então... E quem sabia O que tava passando No meu coração Era só eu mesma É... E é o que eu falava Muito pro Beto Assim Porque era a pessoa Que eu mais Era... Quer dizer Eu sou até hoje Né? Mas que eu mais Sou transparente Que eu falo mesmo as coisas Eu falava É muito estranho Porque tipo O assunto Era moda Gente Eu lidava com moda O dia todo E o assunto O produto Eu gosto muito E não vou deixar De gostar agora Que eu sair de lá E nem Uma coisa que vai me afetar Sabe? Eu adoro moda Só que Lidar com as pessoas É muito difícil E... Eu sempre Me dei bem Com todo mundo Então ver alguém Que não gosta Abertamente de você E essa pessoa Ser o dono Da empresa É um pouco De isso Pra mim Sabe? Difícil de entender Difícil de absorver Difícil de tudo Então... É... Agora que já passou Uns diazenhos Da minha demissão Eu consegui É... Absorver muita coisa Do que rolou Entender muita coisa Do que aconteceu E eu tenho certeza Que tipo assim A gente sempre tenta Achar o culpado Por alguma coisa E se tiver algum culpado Eu tenho certeza Que esse culpado Não sou eu Então... Eu tenho certeza Que eu consigo Deitar minha cabeça No travesseiro E dormir tranquila Porque eu sei Tudo que eu fiz Tudo que eu me dediquei A esse trabalho O quanto eu me desgastei E o quanto As pessoas não quiseram Enxergar o que eu fiz Sabe? Passei o blush Da Bruna Tavares BT Plush Na cor vintage E o contorno facial Da Tracta É... Na cor média Gente, esses dias Eu vi um podcast O Pockcast Que foi a Pudim A Jéssica Cardoso E a Renata E elas são todas Da maquiagem, né? E elas falam Ai, não sei Eu não entendo As pessoas que não selam A pele Mas, gente Quando eu faço essa maquiagem Eu não sinto necessidade De passar pó Então eu não vou passar pó Só vou passar um rímel E aí... É... Eu fiquei muito tranquila Óbvio que É o que eu falei No vlog Que eu tava vlogando E tudo aconteceu É óbvio que No final É... A parte financeira Pega muito Então eu fiquei Meio... Meu Deus Eu vou mudar Vou morar com meu namorado O mês que vem E eu não tenho Um emprego, sabe? Tipo Isso me assusta Mas ao mesmo tempo É... Como muitas de vocês comentaram Por exemplo O comentário da Sarah Sandis Amei esse sobrenome Parece Sandy Do Sandy Jr É... Pensamento positivo Se a porta se fechou É porque vão abrir mais Foca no YouTube Você tem muito talento O looks do dia Inspirações Eu amei esse comentário A Celina também comentou Eu sabe de todas as coisas E se você sentiu alívio Foi o correto ter acontecido E... Eu tenho certeza Que foi o correto A ter acontecido Eu... A minha mãe e minha sogra Falaram a mesma coisa Eu sou uma pessoa Que gosta de desafio Então... É... Eu não ia Dar o meu braço A torcer Tão fácil assim Tão fácil assim Eu digo Eu não ia pegar E desistir Falar Olha Então me demita Eu tô indo embora Se vocês procurarem Outra pessoa Tipo Sem ter um outro emprego Sabe? Eu ia procurar Um outro emprego Por mais difícil que seja E eu só ia sair Quando eu realmente Tivesse a certeza Que eu tenho outra oportunidade Hoje eu tenho Uma outra oportunidade Concreta? Não tenho Mas ao mesmo tempo Eu sinto que Isso precisava acontecer Pra eu colocar No papel Coisas que eu já tinha Me programado há muito tempo Pra fazer Em relação à minha vida profissional Tem a ver também Como se dedicar ao YouTube Mas a gente sabe Como as coisas são difíceis Então não é 100% relacionado ao YouTube Mas São planos Que no final das contas Eu teria mais Tempo pra me dedicar ao YouTube E Estaria mais Dentro desse universo Dentro desse mundo Pesquisando mais Sobre esse assunto Então seria muito bom no final Só que são planos Que se eu tivesse No meu emprego antigo Por exemplo Que eu fiquei dois anos Muito confortável Sabia que minha chefe Me adorava Não tinha problema Nenhum com ela Óbvio né Problemas do dia a dia A gente tem Mas Não era Eu me sentia estagnada Por conta de uma fusão Que aconteceu Então era uma coisa Maior Além de mim Mas no meu dia a dia O relacionamento com minha chefe Com meus colegas de trabalho Era ótimo Eu não tinha o que reclamar O motivo de eu ter saído Do antigo Foi justamente Saber que eu não ia Prosperar tão cedo Dentro da empresa E eu tava buscando Um crescimento profissional Assim E foi por isso Que eu acabei saindo Mas Eu sei que Esses planos Que eu tenho na minha cabeça Eu não iria executar Lá dentro Justamente por esse conforto E eu acho que O desconforto Eu sei que Eu sempre brinco Tipo Ai gente Pra que sair Da minha zona de conforto Eu posso inovar Dentro da minha zona de conforto Sim Porém A gente precisa De um desconforto Pra dar aquele passo Mesmo que seja um passo Dentro de uma área Que você entende muito Não precisa reinventar a roda Também É uma coisa que Já tá na minha vida E Enfim Se der certo Vou ficar muito feliz E aí eu venho contar pra vocês Mas Tenho muitos planos A fazer Tenho muita coisa Pela frente E É isso Vai passar Vocês sabem que Vocês vão acompanhar Todos os processos aqui comigo Porque eu vlogo tudo E Agora Ainda mais Eu tô vlogando muito mais Desde terça Quarta-feira Que eu fui demitida Até Até hoje Eu vloguei muito mais Que eu vloguei o mês de maio inteiro Então Eu acho que o mês de maio Foi uma mudança Muito drástica Tudo começou Com a perda da minha cachorrinha Depois Com a demissão Eu nunca tinha perdido ninguém É Próximo de mim E A minha cachorrinha Era uma pessoa muito próxima Porque a minha mãe Eu sei que ela vai ver esse vídeo Mas Enfim Mãe A gente te ama Tá? Eu e o Franquinho Mas É Com o tempo A minha Ela acabou virando A maior parceira da minha mãe Assim Muito porque Eu e meu irmão Não moramos mais com ela Nem na mesma cidade que ela Então Ela acabou virando Uma filha Pra minha mãe mesmo Sabe? Então Foi bem difícil Assim Pra ela Pra mim também E Eu acho que vai ser um Foi um chacoalhão Assim Sabe? Tipo, olha A vida Ela é rápida Ela Quando você vê Já foi Então assim Você quer ficar Nesse lugar Que você tá Pra sempre Sofrendo Do jeito que você tá E Eu não queria Então A minha demissão Também veio pra Terminar isso Sabe? Porque eu não queria Eu sabia Eu sabia Eu sabia que eu não ia pedir demissão Tão cedo Dentro do meu coração A minha mãe também sabia Ela falou isso Ela falou Ah, eu achei ótimo Porque você não ia pedir demissão E realmente eu não ia Gente Eu ia ficar lá Tentando Sofrendo Então foi melhor Pra mim Foi melhor Pra eu colocar Minha cabeça no lugar Me dedicar E tudo aconteceu Muito É Estranho Mas no sentido De tipo Muito cronometrado A minha cachorrinha faleceu Logo depois Eu adoeci Eu peguei uma gastroenterite aguda E gente Assim Eu nunca tinha sentido Essa dor Assim E eu já tive Erna de disco Então assim É uma dor muito forte Eu nunca tinha sentido isso Tive que fazer um tratamento Logo depois É Que isso aconteceu Eu fui demitida E eu fui demitida Logo no primeiro dia De terapia Que eu tinha Marcado Então assim Eu sinto que Por mais que foi caótico Era pra ser assim Sabe Era pra Tudo tá no lugar Tudo tá no lugar Tudo tá entrando no lugar Eu tenho certeza Sabe E é isso Vou contando pra vocês Os próximos passos Vou entendendo também Porque eu também não sei O que vai acontecer Mas é isso Eu acho que eu Nunca tinha feito um vídeo assim De sentar e conversar Se vocês tiverem gostado Desse vídeo E Tiverem chego até aqui Coloquem um batonzinho De emoji aqui Pra eu saber Que você chegou até aqui E que você quer ver Mais desses vídeos aqui E é isso gente Super beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau